Número de motoristas com problema de visão cresce quase 80% em 10 anos no Brasil. O total passou de 14 milhões em 2014 para um número superior a 25 milhões em 2024. Os dados foram divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito. Na avaliação do Conselho, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares entre motoristas brasileiros, incluindo o envelhecimento da população, a exposição prolongada às telas de celulares e computadores e o aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e estresse, além de hábitos que levam à alimentação inadequada, ao sedentarismo e à obesidade. O mapeamento indica que o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Rio de Janeiro apresentam atualmente a maior proporção de CNHs com restrições em relação ao total de condutores. Só no estado fluminense, mais de 2 milhões de motoristas apresentam restrição. O número representa 34% dos condutores do estado. Entre as aptidões analisadas estão sensibilidade visual, campo de visão, capacidade do candidato de enxergar à noite e reagir prontamente com resposta rápida e segura ao ofuscamento provocado pelos faróis dos demais veículos e capacidade de reconhecer as luzes e sua posição nos semáforos. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes.